Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos assim como eu faço e todos os desenhistas profissionais? Clique agora mesmo no primeiro link da descrição e descubra um método rápido e simples para aprender a desenhar e a colorir seus desenhos. Então fala galera do meu canal, eu me chamo Matheus Lúcio e seja bem vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nesse desenho que irei fazer, que já está pronto, no caso eu uso o processo agora, ele desenha 4 personagens do anime One Piece, que é o Luffy, o Ace e o Sabo, e o avô do Luffy também, que agora eu esqueci do nome dele. Gostei demais desse desenho, se você gostar também deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e é isso aí, valeu, tamo junto e fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.